Quem não conhece esse menino, a gente comprou uma potente para a vida melhor Pelo caroço que não tem velada mel, passou dia na escura fazendo cena Mas é que ele está de ouro, ele está de ouro, ele está de ouro, ele está de ouro Mas é que ele está de ouro, ele está de ouro, ele está de ouro Antigamente esse menino, a coitadinha, era muito pobrezinha, me tinha onde morar Mas hoje em dia, só porque ele está de ouro, ele está de ouro, ele está de ouro Mas é que ele está de ouro, ele está de ouro, ele está de ouro Simbora, vamos embora!